Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná e a gente já tá se preparando porque hoje a gente vai pra Argentina Agora a gente já tá aqui ó, na entrada das cataratas do lado da Argentina Tem ali o pessoal ali, a gente vai pegar o trem pra ir até lá nas quedas Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora a gente já tá indo embora aqui da Garganta do Diabo E agora a gente vai fazer uma trilha secundária Vamos ver como é que é A gente já iniciou a segunda trilha aqui, que não é a principal, é a secundária E pelo que o guia falou, tem mais de 200 quedas d'água Vamos passar por essa torre aqui E já dá tanto pra escutar o barulho das quedas d'água Vamos continuar, tem outra trilha pra lá Mas vamos seguir por isso Essa trilha que a gente vai caminhando em rumo às quedas Em meio a mata aqui Tem umas pessoas ali embaixo Aqui tem esses bancos de pedra também Com as placas informativas Agora a gente já terminou de descer as escadas Continuou pela mata aqui Muito som de pássaro Por toda parte Obrigado Obrigado Vamos lá. 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 Obrigado. Obrigado.